e faremos um circuito eletrônico que é um contador onde a contagem mostra e um display fica mais fácil para mostrar a montagem utilizando aqui uma protoboard a trilha azul aqui de cima está conectado a trilha azul aqui de baixo ambas serão trilhas negativas aqui já conectei um fio preto a trilha vermelha aqui de cima está conectada a trilha vermelha aqui de baixo daqui sai um fio vermelho e ambas serão as trilhas positivas precisaremos de um circuito integrado que tem o nome CD4026BE deixando este chanfro para o lado esquerdo esse primeiro terminal é o número 1 esse é o 2 esse é o 3 esse é o 4 esse é o 5 esse é o 6 esse é o 7 e o último aqui embaixo é o terminal número 8 o primeiro terminal aqui em cima é 9 10 11 12 13 14 15 e última que o terminal 16 dessa maneira fica bem fácil para vocês entender a ligação vou colocar aqui ó bem na divisão da protoboard tem aqui o terminal número 1 aqui eu tenho terminal número 2 terminal número 2 vamos interligar na trilha na trilha negativa do projeto último terminal é o terminal de número 8 também vou ligar aqui na trilha negativa do projeto o penúltimo terminal aqui ó é o de número 15 também vou ligar na trilha negativa do projeto último terminal aqui em cima é o terminal número 16 será ligado na trilha positiva do projeto o terminal de número 1 é onde iremos ligar o botão aqui vou ligar um pedacinho de fio um terminal número um e em uma trilha qualquer aqui da lateral vou acrescentar no projeto uma chave táctil que esse botãozinho aqui de pressão ele tem dois terminais um terminal vem aqui no fio e o outro terminal do botão vem aqui no positivo do projeto neste ângulo dá para você ver com mais detalhes deixa encaixar aqui o botão precisaremos de um capacitor eletrolítico de um microfone aqui onde tem uma faixa cinza corresponde ao terminal negativo logo o outro é o positivo o negativo do capacitor vem aqui ó no fio branco o positivo do capacitor vem aqui na trilha do fio vermelho vai ficar em paralelo com o botão aqui temos terminal número um aqui o terminal número dois aqui temos o terminal número três o terminal número três será ligado na trilha positiva do projeto precisaremos de um resistor de 1k primeira faixa marrom segunda preta terceira é vermelha um terminal do resistor vem aqui na trilha negativa o outro terminal vem aqui no terminal de número um do circuito integrado tenho mais um capacitor eletrolítico de um microfone também terminar o negativo esse que tem uma faixa cinza logo o outro é o positivo negativo do capacitor vem na trilha negativa positivo do capacitor vem na trilha positiva precisaremos de um led da cor de sua preferência e no terminal positivo do led vai um resistor de 1k que tem a faixa marrom preto vermelho qual que é o positivo do led olhando aqui dentro do encapsulamento tem uma espécie de uma agulha aqui ó logo o negativo olhando dentro do encapsulamento parece que tem uma chapinha resistor vem na trilha positiva negativo negativo do led na trilha negativa precisaremos de um display de sete segmentos vamos deixar essa bolinha aqui ó para o canto direito inferior aí olhando aqui embaixo vamos ter ó o terminal de número um terminal de número dois terminal de número três terminal de número quatro e o terminal aqui de número cinco aqui em cima aqui em cima o terminal de número seis sete oito nove dez e esse display ele tem uma numeração é o 51 61 a s recomendo que vocês utilizem um desse aqui que eu estou utilizando esses terminais de baixo aqui galera ó deixei aqui para baixo da protoboard os terminais de cima estão aqui ó aqui eu tenho o terminal número um o dois e o terminal número três do display terminal número três vem ligado aqui no terminal número oito do display esse penúltimo terminal é o terminal número sete do circuito integrado não é mesmo ó aqui está ligado um fio azul esse fio azul sobe aqui em cima e vem no terminal número dez do display que esse primeiro terminal aqui da esquerda aqui ó aqui eu tenho o terminal número seis do circuito integrado aqui vem um fio verde que está ligado aqui em cima no penúltimo terminal que é o terminal número nove do display eu já mostrei para vocês que o terminal número três do display está conectado aqui no terminal número oito do display não é mesmo então terminar aqui do lado direito é o terminal número sete do display aqui aqui coloquei um fio branco que vem até aqui ó no terminal número dez do circuito integrado aqui é o nove aqui é o dez aqui é o onze aqui é o doze ó terminal número doze vem aqui no terminal número seis do display aqui eu resolvi fazer a ligação e agora mostrar para vocês fica mais fácil o terminal número um do do display que é o primeiro aqui ó do lado esquerdo inferior terminal número um vem aqui ó na trilha do terminal número onze do circuito integrado do terminal número dois do display que esse segundo aqui em baixo liguei um fio vermelho a outra ponta vem aqui ó no terminal número nove do circuito integrado que esse primeiro aqui em cima do lado direito prontinho já está ligado aqui eu tenho o terminal número três do display né que está conectado aqui no terminal número oito deixei paradinho aqui do lado tem o terminal número quatro liguei um fio amarelo a outra ponta vem aqui no terminal número treze do circuito integrado quer ver ó que é o nove aqui é o dez aqui o onze aqui o doze aqui é o treze ó Fabrício e o terminal número cinco do display vai conectado na onde não vai conectado em lugar nenhum é essa bolinha aqui ó se vocês quiser acionar essa bolinha tem a opção também mas a princípio não vamos utilizar aqui em mãos tem um resistor de 100 ohm primeira faixa marrom segunda preta terceira marrom também um terminal vem aqui na trilha número oito e o outro terminal vem aqui na trilha negativa esse projeto pode ser desalimentado com 5 volts aqui vou utilizar uma fonte de bancada mas pode ser também um carregador de celular ou um cabo USB a cada clique que dermos aqui no botão vai aumentar um dígito aqui olha só 2 3 4 5 6 7 8 9 e agora retorna ao zero e começa novamente a contagem que vai de zero até 9 e assim que funciona esse projeto mais legal é que podemos trocar aqui o botão por um sensor de proximidade um sensor de som ou um sensor de luminosidade ou quem sabe um interruptor magnético por exemplo vou retirar aqui o botão aqui eu tenho interruptor magnético ele tem dois terminais igual a chave táctil e o interruptor ele tem que ser em paralelo aqui com o capacitor eu vou aumentar um pouquinho a distância aqui ó beleza e aqui eu vou inserir o interruptor magnético sempre que aproximarmos o ímã aqui da chave magnética vai realizar a contagem vocês podem colocar esse sensor em uma esteira ou em qualquer outro projeto a gente vai da aplicação de cada pessoa apenas quem assistiu até aqui deixe nos comentários o seu nome dessa maneira você ajuda no engajamento do canal o contador de hoje foi de 0 até 9 temos vídeo no canal ensinando também um contador que vai de 0 até 99 aí seguindo a mesma lógica você consegue aumentar vários dígitos nessa contagem na descrição do vídeo você encontra o link desse vídeo você encontra também o link do patrocinador de hoje que alto design e também link das nossas redes sociais obrigado por ter assistido até aqui valeu tchau tchau